Olá, boa tarde meus amigos, minhas amigas. Estou fazendo esse vídeo para os coxinhas. Esse vídeo é especial para eles. Ó coxinha, vou te falar uma coisa. Você gosta muito de jogar na cara dos eleitores do PT e da turma do PT, dos filiados do PT, militantes do PT, que quem colocou o Michel Temer lá, fomos nós. Engano seu, eu estou aqui para desfazer a tua mentira. Nós elegemos Dilma, vocês elegeram o Michel Temer. Por que eu digo isso? Porque o vice só assume quando o presidente está inapto a exercer as funções. Pois então, vocês tiraram uma mulher que estava totalmente apta a exercer a função e o cargo de presidente. No entanto, inconformados porque o bandido de estimação perdeu a eleição, vocês ficaram de mimimi e pediram impeachment. Parabéns, vocês conseguiram. Assumiram. Errar é humano. Não assumir o erro é falta de caráter. Vocês tiraram ela com a desculpa de que a luta era contra a corrupção. Mas na verdade, se omitem dentro do maior escândalo de corrupção, dentro da maior quadrilha instalada no poder. A luta nunca foi contra a corrupção. Você pode falar que é, que não é e espernear o caramba, mas eu vou falar a verdade. Vocês foram para a rua, não foi contra a corrupção. Vocês foram na rua manifestar a insatisfação porque o bandido de estimação de vocês perdeu a eleição. Essa é a verdade. Vocês são safados, mentirosos e mau caráter. Se a luta fosse contra a corrupção, não haveria espaço no Brasil, nas ruas desse Brasil, de pessoas lutando contra a mesma. No entanto, uma quadrilha se instalou no poder e vocês se omitem. Então, isso presumo eu, que a omissão de vocês quer dizer que vocês são coniventes com o banditismo e a quadrilha que se instalou no poder. Então, não venha transferir para nós a culpa que é de vocês. A culpa é de vocês. Vocês é que foram fazer mimimi por causa do bandido de estimação que perdeu a eleição. Então, chupa essa manga, seus otários, porque a verdade é essa. E eu estou aqui para esfregar na cara de vocês. Tá bom? Então, aceita que dói menos. Errar é humano. Não aceitar o erro é falta de caráter. Não admitir o erro é falta de caráter. Então, sem mimimi, pode me xingar, fazer o escambar, o que for. Essa é a verdade. Vocês foram para a rua porque o bandido de estimação de vocês perdeu a eleição. Então, ó, beijinho para vocês. PT, saudações. Chupa que a cana é doce, minha filha. É Lula 2018. Valeu. Daqui a pouco eu estou de volta em casa. Tamo junto. Fora Temer. Fora Coxinhas. Nenhum direito a menos. Lula 2018. Ocupa poá. Tamo junto.